Então, Caetano falando hoje, nessa entrega justa, pessoal da Via Sul, melhorando o sistema de internet aqui do batalhão. Exatamente. A gente recebeu essa doação, 100 mega de internet, vai nos ajudar a tocar em frente toda essa tecnologia que tem embarcada aqui no vídeo monitoramento. E as demais rotinas administrativas do batalhão, que demandam de internet, e a gente já possui uma internet que não dá conta de atender todas as nossas necessidades. E agora é grata a surpresa dessa doação sendo feita pelos proprietários da Via Sul, dando a sua colaboração de forma altruística com a Brigada Militar. Com certeza, essa cedência da empresa Via Sul para com a Brigada Militar, cedendo 100 megas de internet, vai facilitar e contribuir muito para o trabalho heróico já realizado aqui pela Brigada. Nós estávamos acompanhando aqui o trabalho deles, tinham 4 megas fornecidos pelo Estado, e agora vão passar a ter 100 megas. É muito importante dizer que a empresa Via Sul concede isso de uma forma espontânea, de uma forma, assim, muito bondosa e olhando para o bem da comunidade. Os parabéns todos ao empresário Levi, ao empresário William, da TI, que concedeu também os celulares. A Câmara, na verdade, só veio aqui aplaudir que é um trabalho desses empresários concedendo isso aqui para a Brigada. Quem lucra com isso não é a Brigada, é a comunidade. Então, vimos aqui o prestigiar momentos que nem esses, porque são raros. Muito bom. Nesta homenagem também aqui a Brigada Militar, na entrega da internet, o vereador Neriva Zouquim, também se faz presente. Um momento importante para a Brigada, né? Tudo que vem ajuda, né, vereador? Eu acredito que é um momento mais importante que teve a Brigada Militar. Eu acho que a Via Sul tem uma grande visão empresarial na parte da internet e, assim que conversamos com eles, foram prontamente atender a Brigada Militar, como estão atendendo outras entidades da Polícia Sistema, o braço, o esportivo e outras entidades de dentro que necessitam dessa pequena ajuda, mas que para a Brigada Militar é de grande importância. Muito bem. Aproveitando aqui também o vereador Zanella, representando também o município de Bento Gonçalves. Importante essa atuação feita pela Via Sul? O nome de qualquer doação que é feita para as entidades, principalmente para a Brigada Militar, para as forças que trabalham com a segurança, ela também é muito bem-vinda, ela é de suma importância, ela é fundamental para que a gente consiga continuar atendendo a comunidade cada vez melhor e que os números da criminalidade de Bento possam continuar reduzidos, como eles têm sido apresentados nos últimos meses. E é com esse apoio, é com essa ajuda que recebemos, que o poder público recebe, que conseguimos melhorar a qualidade do serviço. Muito bem. Aproveitando aqui o ladrinho, um dos grandes empresários do município, que já esteve também no SIC, a frente a parte de todas essas situações, é importante esse tipo de doação, não é de satisfação? Com certeza, uma atitude envolvável é algo que cria uma cultura de doação. As empresas podem, com o povo, fazer o bastante. E o cidadão que quer que Bento Gonçalves seja uma cidade melhor, mais segura, tenha a sua contribuição com R$ 15,00 através do IPTN. A sua contribuição espontânea para o CONCEP, não é apenas a brigada militar, também a força civil e outros órgãos. É assim que nós temos uma comunidade melhor, uma cidade bonita, uma cidade que tenha coisas boas para aproveitar com segurança tudo aquilo que nós temos, o turismo, a indústria, que ela é puxando. Então, fica aqui mais um exemplo, mais uma ação proativa, efetiva, da empresa ViaSum, que está contribuindo com a brigada militar e 100 megas. Parabéns por essa atitude e que tenhamos cada vez mais e menos. O projeto é desenvolver campanha para apoiar a segurança pública. E aquilo que se realizou hoje, nada mais é o papel do CONCEP. Nós precisamos que toda a comunidade sinta isso, que toda a comunidade perceba isso, que fortalecendo os meios de segurança, nós estaremos fortalecidos. Eu acho que é de suma importância nós apoiarmos e estar presente nesse evento, que com certeza é um exemplo para toda a nossa comunidade. Do ciclo, eu estou falando também em relação a sua homenagem hoje feita pela ViaSum, na doação dessa internet, que é tão importante. Um grande exemplo de um empresário, que está demonstrando, além do desenvolvimento normal, do empreendedorismo normal da sua empresa, do seu negócio, também tem a parte do voluntariado. Um belo exemplo que está dando hoje a brigada militar, estabelecendo uma forma mais adequada de trabalho com a internet grátis, possibilitando que a brigada militar faça um trabalho ainda mais adequado para a nossa sociedade e para o nosso município. Conversando com o William, nesse momento ele e o Levi, importante, parabéns a vocês por esse trabalho e por essa doação. Obrigado. Eu acho que a ViaSum não fez um papel, como é que pode ser, grande hoje. Isso é o mínimo que todo cidadão betondonsalvesse, todo é incrível, talvez tem o seu alto valor, um dos cinco anos para ser vigiado, ajude uma brigada militar. Nós, o nosso papel, o simples mais objetivo de ajudar essa corporação, que todo dia sai para a rua para matar um leão com a sua coragem, os invencíveis estão lá para nos defender, para a segurança pública. Então, para nós é uma honra poder ajudar essa instituição, tão digna que é a corporação brigada militar. Obrigada.